A inauguração da Casa dos Seixos não é apenas um momento de celebração, mas uma afirmação do compromisso que temos com a nossa história, com a nossa comunidade e com o desenvolvimento sustentável do nosso território. O objetivo desta obra foi, antes de mais, assegurar a recuperação do património edificado, devolvendo-lhe a segurança, a salubridade e a harmonia estética que o caracterizava. Mas fomos além, neste espaço que agora acolhe os serviços como a Junta de Freguesia, o Espaço Cidadão, o CTT, o Espaço Colaborativo e de Co-Work, terão benefícios diretos à população, mantendo o respeito pelos valores patrimoniais que todos associamos a esta Casa. Espero que agradecer a eles, em especial, a população da Ambeira, que é um agradecimento especial para o espaço e à Câmara, em especial também. Na altura, se calhar, com outros presidentes como este, com o Telo Faria, que eu tenho eu, com o seu cliente, e depois com o Roberto e, finalmente, também com o público ideal. Obrigado. 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 Obrigado.